E mais um vídeo pra falar das skins e shows que vão chegar no Fall Guys. Começando, dias de corrida em squads, vem dia 16 e sai dia 18. Depois, aquele blast ball bangers da bola detonante que caia várias vezes, lembra um pouco aquela prova espartam que teve anteriormente, vem dia 17 e sai dia 19. Depois, doces ladrões, vem dia 18 e sai dia 21. Aí sim, tomara que não mudem, já é a segunda vez que o doces ladrões iria vir e depois mudaram a data dele. Espero que essa seja definitiva e não troquem mais. Chegando nas skins, dia 17 temos o nosso querido classe trabalhadora. Por 500 bufunfos, barato até aí, nosso querido classe. O pacote completo com as duas vem por esse preço. Uma padronagem de regatinha por 200 bufunfos e o emoji da risada, um clássico, por 300. Depois, essa roupa completinha vem dia 19 e sai dia 24 por mil bufunfos. Então vem um emoji, o banner, rosto e cor. Fora a própria, né? A skin é bonitinha até, eu achei ela bem graciosa, uma gracinha. Por 800 bufunfos então separado, 300 o emoji, 100 a cor e 200 o rosto. Mas uma atualização da loja de curas também, vem dia 20 e sai dia 27 com esse óculos aí, SIC. É um recolor do óculos da SS1. Vem esse negócio pé de galinha, não é de tigre? Essa padronagem de setinha pra cima e o rosto roxo. Rosto bem bonitinho, cara. Rosto zero bala. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Como eu digo, as atualizações, né? Quando mudar, se mudar de novo eu aviso. E espero que vocês tenham curtido. Meu agradecimento ao Jubas Prime e todos os outros membros que apoiam o canal. Valeu. E fui.